O vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha de La Palma, na Espanha, emitiu cerca de 250 mil toneladas de dióxido de enxofre, desde 19 de setembro, quando entrou em erupção, segundo informou nesta terça-feira o Instituto Vulcanológico das Canárias. A estimativa que o órgão divulgou nas redes sociais é baseada na medição da emissão de SO2 em posição móvel terrestre, que na atualidade tem importantes limitações devido a diversos fatores. Segundo o Instituto Vulcanológico, apesar disso, conhecer estes níveis de dióxido de enxofre emitidos também permite estimar o volume de lava lançado pela erupção do Cumbre Vieja, que é de aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos. O comitê científico, que assessora o Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias, calculava dias atrás que o volume de material emitido pelo vulcão, o que incluiria piroclastos, era de cerca de 80 milhões de metros cúbicos.